Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições, das sensacionais edições de Dylan Dogg Cara, e essa daqui é uma daquelas que vale muito recomendar pra você principalmente pra você que nunca viu absolutamente nada do personagem mas tá começando a ficar curioso Dylan Dogg, o ladrão de ideias, edição número 17 traz pra gente costumeiramente lá como é nas edições uma historinha fechada e uma historinha fechada de altíssima qualidade, tá? adorei o material que tem aqui a gente tem aqui não só um roteiro muito afiado e muito acertado mas também uma arte totalmente espetacular formatinho básico das edições que a editora Mitos lança bimestralmente atualmente tá número 20, 20 e pouquinho, tá? é uma coleção que você ainda consegue comprar todos os números ou quase todos os números mas não se preocupe com isso as edições trazem histórias fechadas, sem cronologia elas são publicadas totalmente fora de ordem cada edição publica um número aleatório então você pode comprar qualquer uma e essa daqui é uma pra você comprar, tá? elas custam, essa daqui especificamente custou R$ 28,90 na Amazon você sempre consegue com algum desconto eu comprei por menos de R$ 20,00 no site da Mitos sempre tem as edições com desconto e aqui dentro nós temos 100 páginas de quadrinho com papel, com capa cartão e com papel offset olha a arte dessa revista, tá? o material é bonito demais deixa eu pegar aqui uma outra página aqui olha só essa edição aqui realmente tá com uma arte totalmente diferenciada as artes das revistas da editora Bonega são sempre muito boas e essa daqui tá num nível daqueles espetaculares os roteiros também geralmente são muito bons e aqui, porra, os dois estão casadinhos num material espetacular o roteiro ficou por conta do Giancarlo Marzano e a arte do Ugolino Cossu e eles fizeram um trabalho incrível o ladrão de 10 traz pra gente, como eu disse pra vocês uma historinha fechada de um misterioso furto de uma mala dois caras assim, misteriosos, de terno, de óculos escuros uma parada daquelas bem... que a gente assiste muito em filme esses caras estão carregando uma maleta que tá encomendada pra alguém a gente não sabe ainda pra quem e no transporte dessa maleta ela acaba sendo furtada a partir do momento desse furto da mala a gente começa a ter uma série de eventos totalmente bizarros acontecendo em Londres que é o local principal da história, tá? Dylan Dogg é um... é o detetive do pesadelo que mora e age em Londres então, dentro desse cenário Dylan Dogg acaba se metendo no meio dessa confusão como é uma coisa comum, tá? embora ele seja um detetive especializado em situações sobrenaturais situações de história de terror muitas vezes ele acaba entrando de gaiato na história e se metendo sem querer no negócio e sim, os problemas chegam até ele quando começam a assolar a cidade inteira o desenvolvimento da história, cara, é muito bom é uma história gostosa que te mantém ali num ritmo de... não de tensão, mas numa curiosidade e numa expectativa de saber qual o próximo evento vai acontecer na cidade e por que que tá acontecendo que diabo que tinha dentro daquela mala e por que que as coisas estão acontecendo daquele jeito qual a conexão disso? isso vai trazendo um ritmo muito bom pra narrativa tá? não é uma narrativa totalmente brigante é uma narrativa bem de filme rockwoodiano mesmo e existem dois filmes que me remeteram na hora na leitura no final do... existe aqui sempre tem um texto aqui falando sobre a edição, tá? todas as edições de One Dog, Martin Mister esses materiais tem esses textos complementares e eu deixo pra ver no final mas durante a narrativa eu senti o ritmo de um filme que depois, inclusive, foi mencionado ali os filmes que eu senti muito similaridade com o que a gente encontra aqui um deles é Ronin um filme com o Robert De Niro eles assaltam eles fazem um assalto pra roubar uma mala e é um filme que tem sequências de ações espetaculares e a gente nunca sabe o que tem dentro da mala a gente tá esperando ansiosamente por que que tá todo mundo se matando e se destruindo por causa daquela mala tá? mas esse é um filme mais de ação e tem um outro filme no ar espetacular por acaso eu tenho esses dois em DVD por isso também que eles me remetem assim porque são filmes que eu gosto muito que é A Morte Num Beijo A Morte Num Beijo é um filme no ar espetacular cara, é um filme totalmente sensacional se você tiver a oportunidade de assistir assista que é um filme desses mesmo de filme feito nos anos 40, anos 50 de um detetive que vai investigar algum problema de uma donzela e tem uma mala misteriosa ali porra, desenrolar da história espetacular é muito bem filmado é muito bom e o final é apoteótico tá? assistam A Morte Num Beijo e tem tem esses elementos tem essa essa urgência assim de cara o que que tá acontecendo? por que? eu quero saber o que que tem dentro dessa mala por que as coisas não tem nexo a capa do quadrinho é... dá muito o ritmo da história que a gente tem aqui tem alguma coisa que acertou aqui ó alguma coisa estranha meio alienígena e tal que acertou o Big Bang e a gente tem umas pessoas possuídas por umas águas vivas, né? alguma coisa assim e daí aqui dentro vai ter outros eventos totalmente bizarros e que é muito difícil você imaginar uma conexão desses eventos e conectar esses eventos a uma mala sim a história se explica tem um final interessante tem todo um trabalho final bem legal e eu acho que vale demais como falei pra vocês as histórias são fechadas os materiais de Landog trazem bons materiais de terror tá? com essas historinhas fechadas que valem a pena você conhecer nem todas as edições trazem uma super história que segue um ritmo bacana pra você ser um leitor iniciante nelas já falei que por exemplo a edição número 1 tem muita referência cinematográfica e tal e embora tenha uma arte espetacular pode parecer pra você novo leitor que aquilo vai ser uma uma coisa comum nos quadrinhos que não é eu acho que esse aqui tem um ritmo mais que eu já encontrei mais vezes tá? e eu acho que essa edição é uma daquelas totalmente espetaculares pra você conhecer porque você vai gostar muito da arte a arte é muito atrativa e o roteiro é muito legal o final da história funciona muito bem tá? e com essa arte aqui você não tem como não dar uma chance esse material tá sempre baratinho tá? você sempre consegue comprar ele por um valor legal e eu acho que Dylan Dogg é um personagem que você deve conhecer só a critério de curiosidade existem outros programas aqui existe até um guia boneca explicando o que são os títulos como você lê os títulos e tal dê uma chance pra esses materiais dê uma chance pra esses programas pra você conhecer mais mas a critério de curiosidade existem duas revistas do Dylan Dogg sendo publicadas pela Mythos essa daqui e uma que vem escrito nova série as duas revistas são bimestrais elas intercalam cada mês uma delas que vai pra banca e elas são a mesma revista só que de numerações diferentes Dylan Dogg nova série pega uma determinada numeração pra frente material mais recente totalmente inédito no Brasil não que esse daqui não seja tá? mas pega uma numeração a partir do número 300 e pouco aí vem com o nome nova série e os números antes desse 300 e pouco vem só como Dylan Dogg trazendo histórias mais antigas essa daqui só pra gente pontuar edição número 285 que saiu na Itália em 2010 fica a dica Dylan Dogg o ladrão de ideias edição espetacular que vale muito você dar uma chance pra isso daqui já leu Dylan Dogg já deu uma chance cara se tu já começou a dar chance pros materiais da boneca julga o mais com o vento o próprio Tex por causa dos programas acredite essa edição aqui é aquela pra você aumentar um pouquinho mais o seu leque de materiais da boneca você não vai se arrepender beleza? já leu essa já leu Dylan Dogg tem outras edições bacanas pra recomendar então escreve pra mim deixa aí o seu comentário se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que tenha curtido o programa e espero que volte várias outras vezes então se inscreva ative a notificação do sininho e volte sempre se inscrevam também no Facebook e principalmente no Instagram do Barbas que lá tem postagem todo dia lá o material sai sempre mesmo é bem legal tá? e vou deixar o linkzinho tanto da Mythos da loja da Mythos pra vocês darem uma olhada em como tá os preços desse material e também vou deixar o link dessa própria edição aqui lá no site da Amazon que se você comprar usando os lentes do Barbas você dá uma moral enorme aqui pro trabalho beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima e aí Obrigado.